Olá! Tudo bem com você? Você está com algumas dores, algumas luxações também, certo. Isso pode ser devido a alguns desalinhamentos na tua coluna vertebral. Você está com dores na coluna vertebral? Aham! Então, pode ser desalinhamentos, muito estresse também causa até desalinhamentos na coluna vertebral, pegar peso, trabalho do dia a dia, causas emocionais, tudo isso são motivos para você ter um desalinhamento na coluna, um desalinhamento nos ombros, aqui sim, até mesmo no pescoço, nas suas pernas, seus pés. Isso, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma sessão para você de quiropraxia, vai te ajudar bastante, tá? Não se preocupe que não vai ser nada assim rigoroso que possa te machucar, pelo contrário vai ser algo bem leve para conseguir relaxar essas dores e também alinhar tua coluna, alinhar seu pescoço, diminuir as luxações, tá? E isso vai te ajudar bastante. Então, vamos ali naquela cama de quiropraxia? Vamos? Isso, pode ir ali, ó. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Eu vou deixar a luz assim apagada, ficar meio escurinho, para enquanto a gente fazer essa sessão de quiropraxia, você relaxa seus olhos, relaxa sua mente, tá bom? Isso, vou deixar a luz apagada, com um fundo assim bem escurinho, azulado, para você relaxar, enquanto a gente alinha toda a tua coluna. Vamos alinhar tua coluna, que tem te causado bastante dor. Também alinhar aqui o teu pescoço, aqui as suas pernas, tá? Não se preocupe, que a gente vai deixar tudo alinhado para sair todas essas dores, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou começar, tá? Eu vou tocando em você e vou te perguntando onde é que dói bastante, onde é que dói. Lembrando que essa sessão de quiropraxia pode causar alguns estados, tá bom? Então, pode ser que você ouça alguns estados, ou talvez outros você não ouça, vai depender de como está todo o seu corpo, tá? Certo, então vamos lá. É super normal estalar, isso é sinal de que está alinhando todo o teu corpo, tá bom? Muito bem. Então, eu vou tocar aqui suas costas, tá? Deixa eu vir aqui assim. Você não precisa virar seu corpo, você não precisa mexer nada do teu corpo. Pode deixar aqui, eu viro ele, eu mexo nele, tá? Deixa ele assim bem relaxado. Isso, muito bem. Deixa eu vir aqui. Certo. Aqui eu tô vendo que tá bastante enrijecido. Aqui está bem desalinhado aqui na tua coluna. Aqui tá te causando dor, ó, bem aqui assim. Tá? Então, vamos lá. Com essa minha mão, eu vou colocar bem aqui, ó, nas suas costas. Isso, e com essa outra mão, eu vou dar um empurrão aqui pra esse lado de cá, tá? E aí você vai sentir um grande alívio nesse momento, ó. Deixa eu segurar aqui. Agora eu vou pegar bem aqui no teu quadril e vou dar uma empurrada pra esse lado, ó. Um, dois, três, e... Isso. Sentiu? Sentiu um grande alívio? Deu até um estábulo, né? Ótimo, aqui tá bem desalinhado. É, aqui, ó, bem nessa linha da tua coluna, tá bem desalinhado. Eu tô sentindo um desalinhamento, mas eu vou melhorar essa situação aqui agora, ó. Deixa eu segurar bem aqui em você. Agora, com essa mão, eu vou dar outro empurrão pra esse lado de cá. Vai entortar um pouco o teu corpo, mas não se assuste, tá bom? Deixa eu segurar aqui em você, bem aqui nas tuas costas. E aqui eu vou dar um empurrão no teu quadril, pra cá, ó. Um, dois, três, e... Isso. Me diga. Sentiu o alívio? Sentiu? Isso, que ótimo. Deixa eu ver aqui. Ótimo, aqui desse outro lado também. Certo? Aqui, ó, onde eu estou tocando também. Está tenso aqui nesse lugar, está desalinhado. Deixa eu pegar assim com as minhas mãos. E vou empurrar pra esse lado de cá o teu corpo, tá? Enquanto eu seguro com essa mão aqui, com essa daqui eu vou empurrar pra cá. Ó. Deixa eu segurar aqui. Agora aqui. Um, dois, três, e... Isso. Isso. Aliviou? Sentiu? Sentiu um alívio? Sentiu? Que ótimo. Isso. Às vezes, muito esforço durante o dia causa esses desalinhamentos. Deixa eu ver o que mais aqui. Está tudo aqui. Aqui na tua barriga. E aqui no teu quadril, ó. Teu quadril está bem tenso. Está bem rígido o teu quadril. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Aqui também a gente vai precisar de uma quiropraxia aqui, ó. Bem aqui nessa região, tá vendo? Do teu quadril. Deixa eu ver. Deixa eu apalpar aqui. Isso. Deixa eu segurar aqui. Esse tronco. Não precisa mover teu corpo, tá? Pode deixar que eu movo ele. Deixa eu segurar aqui teu tronco. E aqui eu vou empurrar o teu quadril pra esse lado de cá, tá? No três. Um, dois, três. Um, dois, três. Uau. Esse fez um estalo grande. Nossa, deixa eu ver. Relaxou. Aqui, ó. Deixa eu ver mais pra cá. Aqui também, ó. Aqui também no teu quadril. Você passa por muitos momentos de estresse. Você passa por muitos momentos de tensões no seu dia a dia. Passa. O estresse também deixa desalinhado as nossas estruturas corporais. Tanto pegar peso ou ficar com uma postura, quanto as causas emocionais, como eu já te disse antes, causam desalinhamento. Então, é bom você cuidar do seu emocional, tá? Tentar não passar tanto estresse e tantas preocupações, ó. Vou segurar aqui teu tronco e aqui eu vou empurrar pro lado de cá. Assim, tá? No três. Um, dois, três. Isso. Uau. Nossa. Que ótimo. Deixa eu ver. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A tua coluna já ficou bem alinhada. Teu quadril está bem alinhado. Dá pra relaxar bastante já. Você conseguiu sentir um relaxamento? Sim, né? Ótimo. Isso é maravilhoso. Agora, deixa eu ver aqui suas pernas. Ótimo. Aqui seus pés. Aqui nos seus pés, ó. Tô sentindo bem aqui nessa ligação do teu tornozelo. Aqui está bem rígido, bem duro. Você sente dores aqui nessa região do teu tornozelo? Sente cansaço? Cansaço, né? Ótimo. Então, eu vou pegar seus pés. Eu vou pegar seu pé e vou dar uma viradinha nele assim pro lado de cá. Esse teu pé direito eu vou virar assim e o teu pé esquerdo eu vou virar assim pra dar aquela harmonia entre o teu tornozelo. Pra dar uma alinhada aqui no teu tornozelo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou virar. Um, dois, três. Isso. Isso. Alinhou. Deixa eu ver. Olha, alinhou. Esses três alinhamentos é que causam tantas dores. Sim. Sim. Causam muitas dores. Agora eu vou pegar aqui teu pé esquerdo. Deixa eu ver. Ótimo. Muito bem. Deixa eu virar ele aqui pro lado esquerdo, tá? Ó. Um, dois, três. Sim. Isso. Deixa eu ver. Sentiu um relaxamento? Sentiu um alívio? Ótimo. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver. Aqui ficou bem alinhado. Bem alinhado. Seu corpo estava bem desalinhado, viu? Vou te falar. Por isso que você tava tendo tantas dores, tantas luxações. Tá bem desalinhado. Depois você vai virar de costas pra mim. Pra eu fazer aí no teu quadril da parte de trás e nas tuas costas, tá? Mas deixa eu dar uma olhada aqui no teu pescoço. Vim aqui no teu pescoço. Deixa eu ver. Ótimo. Tá bem. Rígido aqui no pescoço, ó. Está bem rígido aqui nessa parte entre a sua orelha e os seus ombros, tá? Está bem rígido. Eu vou pegar seu rostinho e virar assim pra tua esquerda, pra tua direita, tá? Virar assim pra tua direita. Você não precisa virar. Deixa que eu viro, tá? Ó. Bem aqui nesse lado. Aqui tá bem desalinhado. Aqui. Desse ladinho. Então, eu vou pegar aqui. No três. Um, dois, três. Isso. O que você sentiu? Um grande alívio. Um grande alívio. Saiu um grande peso do pescoço. Certo. Deixa eu ver aqui mais pra cá. Ótimo aqui. Certo. Muito bem. Eu vou pegar aqui essa parte e vou dar uma viradinha levemente assim pra cima. pra trás e meio pro lado aqui, tá? Bem aqui, ó. Aqui na lateral. Tô sentindo o seu pescoço bem duro. Bem rígido. Isso aqui também é um desalinhamento, tá? Então, deixa eu pegar aqui. E um, dois, três e... Isso. Muito bem. Sentiu um alívio? Sentiu? Que maravilha. Que maravilha. Ótimo. Agora eu vou pedir pra você virar de costas. Deita de bruxos, tá? Isso. Assim mesmo. Muito bem. Agora você tá de bruxos. E eu vou tocar aqui suas costas pra ver como que tá aqui a tua coluna. Sente muita dor aqui onde eu estou tocando na tua coluna vertebral. Sente dor aqui? Você sente muito cansaço nesse lugar? Eu tô sentindo que aqui, ó. Bem na tua coluna vertebral. Está bem tenso. Então, deixa eu colocar a palma da minha mão assim. Deixa eu sentir aqui. Bem na tua coluna vertebral. Eu vou dar uma segurada com essa mão. Dá uma segurada aqui no teu tronco ou no teu ombro. E com a minha mão direita eu vou empurrar o teu quadril. Isso aqui vai alinhar profundamente a sua coluna. Um, dois, três e... Isso. Uau. Deixa eu ver. Nossa, alinhou bastante. Alinhou bem, ó. Essa parte aqui estava bem desalinhada. Que bom. Deixa eu ver seu ombro. Aqui na parte de trás. Deixa eu ver. Certo. Aqui no teu ombro. Você tem sentido dores aqui no teu ombro? Tem? Eu tô sentindo assim, ó. Passando a mão no teu ombro aqui na parte de trás. Tô sentindo um desalinhamento aqui. Aqui. Deixa eu apertar aqui esse ombro. Seu ombro esquerdo. Isso. Assim. Deixa eu apertar seu ombro direito agora. É. Tô sentindo um desalinhamento aqui na parte de trás dos seus ombros. Eu vou apertar aqui bem. Eu vou colocar todo o meu peso sobre o teu ombro, tá? Agora vai ser pra baixo. Vou te apertar contra a cama, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três e... Isso. Uau! Fez um estalo grande. Nossa. Tá sentindo alguma diferença? Um grande alívio. Olha. Realmente estava bem desalinhado. Parece que o maior desalinhamento é em toda a tua coluna. Do que no resto do teu corpo. Aqui, ó. Bem embaixo do teu ombro. Eu tô sentindo também. Um desalinhamento. Mas eu vou alinhar aqui bem... Bem na tua coluna vertebral. Aqui bem no meio. Eu vou colocar meu cotovelo aqui. Bem no meio da tua coluna. E vou jogar todo o meu peso sobre a tua coluna, tá? Aqui provavelmente vai fazer um estalo bem grande. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Esse? Uh! Uau! Nossa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uau! Gente, esse aqui foi grande. Você viu? Você sentiu? O que você sentiu? Parece que saiu um peso das costas. Saiu um cansaço das costas. É por isso que suas costas estavam tão doloridas. Aqui estava bem desalinhado. Deixa eu fazer uma outra manobra dessa. Aqui nesse outro lado, perto do teu quadril, sabe? Aqui na tua lombar. Bem na tua lombar. Deixa eu pôr meu cotovelo. Bem aqui na tua lombar. Eu vou jogar todo o meu peso corporal para o teu corpo. Te apertando contra a cama. Um, dois, três e... Uau, deixa eu ver. Nossa, que estalo. Quando faz esses estalos, eu fico impressionada. Porque significa que estalo realmente muito desalinhado. Nossa, deixa eu ver. Uau. O que você está sentindo aqui? Onde eu acabei de apertar em você. Muito alívio. Saiu um peso. Ótimo. Deixa eu ver. Aqui, bem na tua lombar. Bem na tua lombar. Vou colocar a minha palma da mão sobre o teu lombar. E vou apertar com todo o meu peso. Um, dois, três e... Ah, nossa. Uau. Deixa eu ver. Ah, que maravilha. Que maravilha. Deixa eu ver suas pernas. Certo, eu vou pegar... Agora que você está de costas, eu vou pegar suas pernas e vou puxar elas pra cima. Aqui, os seus pés, eu vou pegar eles e puxar pra cima. E vou dobrar assim pra trás, tá? Vou dobrar suas pernas pra trás. Deixa eu ver. Um, dois, três e... Isso. Deixa eu voltar aqui ao lugar delas. Uau. Uau. Sentiu um grande alívio? Sentiu? Uau, que maravilha. Nossa, eu estou muito espantada. De quantos pontos desequilibrados você estava tendo no teu corpo. Desharmonia... Em desharmonia. Estavam bem desalinhados. Muito bem. Deixa eu passar a mão sobre suas costas. Pra ver se eu consegui alinhar todos os pontos que estavam te causando dores. Te causando luxações. Te causando cansaço nas costas. Deixa eu ver suas costas. Suas pernas. Muito bem. Vira pra mim de novo. Isso. Fica de costas pra tua cama. Isso. Muito bem. Como você está se sentindo? Fala pra mim. Um grande alívio. Eu já vejo que o seu rostinho está muito mais feliz. Você chegou aqui com a cara meio de tristeza, de tantas dores nas costas, não é? Pois é. Deixa eu ver seus ombros, seus braços. Ótimo. Seus braços, seu quadril. Agora sim, está tudo muito bem alinhado. Você está sentindo um alívio no teu corpo em geral? Dos pés à cabeça? Sim? Dos pés à cabeça? Ai, que ótimo. Fico muito feliz. Fico muito feliz de ter te ajudado com os alinhamentos do teu corpo. Ah, que maravilha. Olha. Quando você sentir esse desalinhamento de novo, você volta aqui. Que eu faço de novo esse alinhamento pra você, tá bom? Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o outro. Mas eu vou fazer o outro.